Só em 2012, a seleção teve duas novatas nessa posição tão importante. Talvez aquele nervosismo de estreia, de você querer oferecer o seu melhor, de você querer se doar. Mas eu entendo que estamos preparadas aí da melhor maneira. Quando a Macris ia me abraçar, eu já falei, olha, tô aqui pra te ajudar no que for preciso. Eu acho que é essa troca que a gente vai precisar, assim. Somos duas pessoas inexperientes nesse campeonato, porém acho que estamos bem preparadas. Acho que melhor ainda do que fisicamente é mentalmente.